Acaba de estrear no Rio de Janeiro um musical maravilhoso chamado 70, década do divino e maravilhoso. Estrelado por quem? Estrelado pela esfuziante baby do Brasil e também as esfuziantes, as frenéticas, olha só que maravilha. O Horácio Brandão, ele foi nosso convidado, se transformou em repórter, estava lá para nos mostrar esse momento muito especial. Se 70 é a década do divino e maravilhoso, temos aqui o melhor exemplar de uma divina e maravilhosa baby do Brasil, que já foi Consuelo, que já foi Bernadette, atravessou essa viagem. Eu vim assistir e fiquei pensando, em 69, eu acho que você sai de Niterói e vai para a Bahia. O que você buscava e o que você não sabia ainda daquela década que iria transformar a sua vida, as nossas vidas e hoje vira musical? Para falar verdadeiramente, em 69, eu desejava muito cantar e desejava muito continuar a minha trajetória matrix daquelas coisas com Deus. Isso foi um desejo de criança. E um dia no meu quarto, eu estudando, tentando estudar, porque a cabeça ficava sempre viajando na música e em todas essas coisas, começou a tocar no rádio, sou louco por ti, América, sou louco por ti, Amore. E nesse momento, eu estava falando exatamente isso, assim, eu queria que meu nome tivesse dois B's, porque eu era fã da Brigitte Bardot, e veio então para mim, lá de cima, o seu nome é Baby. Você tinha algum vislumbre dessa década que você fez quatro filhos, formou uma banda histórica, Novos Baianos, enfim, e fez a mudança da história da música? Você tinha um vislumbre do que poderia acontecer nos 70 que você viveu? Olha, 70, estava tudo muito, muito, muito difícil, e nós resolvemos juntar, nós todos, os Novos Baianos, os amigos, né, que viramos os Novos Baianos, e somamos tudo, né, comida, dinheiro para pagar a luz, para tudo, e a ideia primeira era fazer um trabalho que ficasse para sempre. Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado, apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois, depois de esgotar o tempo regular. Essa década é uma década mestra, porque você veja, música, literatura, cinema, em todos os segmentos, bombou, todo mundo começou a criar muito. Por que criou muito? O que havia dentro? Então, essa década, ela precisa ser revisitada, e a importância desse musical é muito grande, por isso. Então, eu creio que isso é para sempre, por isso está aí, historicamente, nós temos que voltar a beber em todas as fontes, a fonte que traz a criatividade. Esse é o momento mais importante desse espetáculo, além de ter uma orquestra ao vivo e a cores, tocando muito, um elenco espetacular, jovens atores, cantores, cantores, inclusive, que são premiados em grandes concursos de TV, cantando divinamente, dançando. São 27 atores bailarinos e mais 10 músicos na orquestra, é uma super produção incrível. Incríveis! São 400 figurinos, 110 perucas, e aqui está acontecendo algo muito importante, e um resgate fantástico. Nós temos que resgatar, tudo temos que mostrar para filho, para neto, para bisneto, aonde nego chegar, para os amigos, conversar novamente. Esse musical é extremamente importante. Eu vejo a abertura do nosso querido Amaury. Amaury, que saudade, que saudade de você, família. Que saudade de estarmos juntos na sua casa curtindo. Muita saudade de você abrir o programa com uma música incrível, dessa época, 70 e 80, exatamente. Então veja o que a gente tem, desde a maneira de mixar o baixo, a bateria. Esse lugar aqui está acontecendo isso. Algo em ebulição. O Dio Sainz está querendo conhecer a nossa abalucada. Andar dizendo que o marido da baiana é melhor a seu prato. Vai entrar no cuscuz a caravé e a vará. Na casa branca já dançou uma abalucada de ioiô, iaiá. A Amaury Júnior, abra suas asas, entre nessa festa. Eu estou aqui com elas, maravilhosas. Sandra Pera e Edu Moraes, duas representantes desse conjunto, desse grupo, desse furacão que varreu os anos 70. E eu acho que trouxe muita coisa, principalmente a afirmação da mulher, do feminismo, da força da mulher e da autoexpressão. Era uma mulher que se revelava. Me conta um pouco daqueles dias. Então, eu até falo isso aqui no espetáculo, que eu acho que Frenéticas mudou muito alguns comportamentos femininos. Inclusive, principalmente o nosso. Da minha parte, muito. Eu falo muito das coisas que eu não gostava em mim, né? Aquela perna cabeluda, espinha na cara, aquela coisa de adolescente. E, de repente, você está em cima e me achava muito feia, muito grande, maior que todo mundo e tal. E aí você, de repente, está em cima de um palco e cantando coisas abusadas e você, de repente, tem um público. Tem umas pessoas que te olham como se você fosse a coisa mais gostosa desse mundo. Acreditar naquilo que estão te dizendo. Quer dizer, você diz para o povo, mas, na verdade, nós não tínhamos essa certeza. Muito pelo contrário. Eu também. Assim como ela, no meu caso, não pelos pelos. Mas aí, porque eu era muito magrinha. Ela, eu era muito magrinha. Então, quando tinha que usar maiô, aquilo para mim era uma tortura. Dizer, meu Deus, minha perninha fina. Que loucura. E dizer que sou bonita e gostosa. Eu não sou, porque para mim, bonita e gostosa era a Sandra. Era a Lidoca, que tinha que ser um corpo violão, entendeu? A gente, às vezes, sente sofrer, dança, sempre é dançar. Na nossa festa, vale o mundo. Vai ser alguém como eu, como você. A gente chegou num momento, embora estivéssemos num momento chatíssimo da ditadura, o sexo, aspas, a sensualidade era mais ou menos permitida, né? Dá ao povo o ópio, né? Uma coisa meio assim. Não se podia falar mais nada, a não ser de coisas ligadas a outros assuntos que não fossem a política, né? Mas, assim, claro que eu lembro com muita saudade, dou muita risada, porque a gente aprontava muito e todo mundo muito alegre, sabe? Eu só trabalho assim, né? Eu gosto muito de trabalhar com gente alegre. Mas o que me chama a atenção é que é um grupo que se deu do acaso, né? O Anjo Louco fez ele acontecer porque não existia um gabarito. Girl bands naquela época, né? Talvez na Motown, mas você não tinha um Spice Girls. Vocês são as verdadeiras precursoras dessa coisa do girl power, né? Da mulher que se coloca, que tá junta, unidas umas com as outras ali. Enfim, falando da sua própria sexualidade, dos seus desejos. Me fala sobre como nasceu, assim. Que horas vocês caíram a ficha e falaram, bom, viramos isso. Como foi? Acho que você foi a primeira a ser convidada a trazer as outras, certo? Foi. O Nelsinho era meu cunhado. Ele me chamou, não pra fazer isso, ele me chamou pra ser garçonete no Dancing Days, que era uma casa que ele tava abrindo. Então ele falou, chama umas amigas tuas. E a Leila morava comigo num apartamento, ela tava ao lado, ela ouviu essa conversa e ela falou, eu também quero. E aí na minha cabeça eu tinha a Regina, que era muito minha amiga, a Du, que era muito minha amiga. Eu tinha chamado a Maria Silva, que era outra atriz, que não quis. E aí soube que a Lidoca tava fazendo sapatilha pra sobreviver, a Edir tava recém separada do Zé Rodrigues. E foi assim que nós nos juntamos, pedimos pro Nelsinho só servir, aí resolvemos cantar aquelas quatro musiquinhas. E tudo aconteceu e nem nós entendíamos por que tanto sucesso, porque não éramos cantoras, né? Abre suas asas, solte suas pernas, caia na cantaia, entre nessa festa e leve com você. Seu sonho é louco, eu quero ver seu corpo, lindo, leve e solto. Tudo era livre, tudo podia, as pessoas eram bonitas, eram livres, eram todo mundo com pouca roupa, era uma gente linda no Rio de Janeiro. Não tinha violência, não tinha problema, sabe? Uma época que não voltou mais. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança, roda, festa, vira, 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 vira. A Mauri Júnior, os donos e responsáveis por essa tetralogia, que já foi os anos 60, esse é o espetáculo 70 e diz que vem aí, quero saber quando, o 80 e o 90. Então, quero falar com o Markus Nauer e com o Frederico Heder sobre essa viagem, porque isso deve ter levado um tempo para conseguir fazer essa pesquisa toda. Nem sei quando você nasceu, mas imagino que você teve a oportunidade de mergulhar. E quanto tempo foi para conseguir chegar a essa colagem de três horas e de inúmeras imagens? É, eu não vivenciei os anos 70, mas de outra forma, todos nós temos uma memória da época, né? Os nossos pais ouviam as músicas que faziam sucesso na época, a gente tinha as memórias dos programas, dos filmes, então foi resgatar de forma que o público que vem assistir também possa se identificar. A gente não tem um personagem, nenhum narrador no espetáculo, mas tem as projeções e os fatos históricos fazendo essa cronologia, assim. A própria década é o personagem principal. Fred, agora me conta dessa ousadia, porque vocês estão fazendo uma forma nova de fazer o musical. É um musical disruptivo, eu diria. Que não tem um personagem central, que você acaba tendo que lidar com diferentes nuances e cores, e como é que foi chegar a essa ideia? E agora você reproduz ela em diferentes espetáculos, fazendo um grande sucesso. A primeira coisa é que tem personagem. Você é personagem, sua mãe é personagem, os nossos protagonistas estão na plateia, e o protagonista vem ver a sua história todo dia que tem show. Isso é a melhor parte. Eu costumo dizer que quem mais canta no teatro musical é o protagonista. E aí o protagonista é na plateia e canta o repertório inteiro. Então quem está em cena é o povo brasileiro. A gente conta, tem música americana, tem música gringa, mas a gente conta um pouco a influência de toda a cultura do mundo no comportamento do brasileiro. A gente conta, tem música gringa, mas a gente conta um pouco a influência de toda a cultura do mundo no comportamento do brasileiro.